CIDADÃO DO INFINITO E fui lutar por um mundo novo Não tenho lar, mas ganhei um povo Sou cidadão do infinito Do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Eu procurei semear a paz E onde fui andando falei de Deus Abençoei quem foi expor o caso E espalhou o cisane onde eu semei Não aceitei com decoração Por haver buscado um país irmão Vou semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Vou semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Sou cidadão do infinito Do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho No meu caminho, no meu caminho Beijo, cidadão do infinito Padre Zezinho Sagrado coração de Jesus Devemos Um grande abraço Agradecimento Paulinas Comete Um grande abraço de novo Um grande abraço de novo